Salve, salve rapaziada do canal, mano, pra você que tá chegando aqui agora e não me conhece, eu sou o Fabio Gameplays e eu gravo vídeos atualmente de Android pra vocês. Bom rapaziada, pra você que tá chegando no canal aqui agora, que é o de praquedas e não é inscrito, abre esse botãozinho vermelho aí embaixo, se inscreve, ativa o sininho, pra gente tá batendo a marca de 500k. Falta só 10 mil inscritos pra gente atingir essa marca foda, mano, então chega de nós se inscrevendo aí e ativando o sininho. Bom, já deixa logo seu likezão também de início pra você não tá esquecendo, cara, a meta pra esse vídeo aqui é 500 likesão, então já regaça seu like logo de início pra todos vocês não esquecerem que essa lista tá foda. Rapaziada, pra você que quer falar comigo é no Instagram, beleza, que vai tá passando aqui abaixo, já vai lá agora no meu Instagram, cara, me segue, acompanha meu conteúdo lá, que é muito top e você vai ficar por dentro de tudo do canal. Bom família, hoje eu tô aqui trazendo pra vocês os 10 melhores jogos de vida real brasileiro pra celular Android, essa lista tá muito foda contendo aí os 10 melhores jogos, cara, que eu separei pra vocês, mano. E família, vocês não vão se arrepender, rapaziada, não tem jogo ruim, só tem jogo bom, tá? Pra você tá fazendo o download desses jogos, rapaziada, é o seguinte, mano, vou tá deixando pra vocês o link aqui na descrição pra todos vocês estarem baixando esses 10 jogos dessa lista, beleza? Pra você que gostar de algum jogo, só você clicar no link de download aí que você vai ser redirecionado lá pro meu site. Então é isso aí, rapaziada, o download de todos os jogos vai tá aqui abaixo, tá? De todos, mano. Então é isso aí, família, bora pra lista agora, essa lista tá foda, tá insana, mano. Real Life Brasil, RLB. É o antigo TLB aí, rapaziada. Esse jogo, ele é muito foda, rapaziada. Você é louco, mano, um jogo aí de vida real brasileiro que se passa aí na cidade do Rio de Janeiro. Que tem como, mano, você escolher o que você quer ser, tá ligado? Se você quer ser bandido, se você quer ser um cara do bem. E tem como você trabalhar também no game, tá ligado? O game contém aí uma favela muito top, tá ligado, rapaziada? Mano, o jogo é muito realista, o jeito que o personagem anda, tem celular, tem muita coisa, cara. E quando você morre, mano, aparece aquela telinha lá, tipo igual do GTA V, tá ligado? Mano, muito da hora isso, eu curti demais. Mas, rapaziada, então, mano, o Real Life Brasil aí é um jogo de vida real brasileiro muito top, cara. Rebaixados Elite Brasil, um jogo de vida real brasileiro muito foda, rapaziada. Mano, Rebaixados Elite Brasil aí é um jogo muito antigo, família. Mas todo mês tem atualização no Rebaixados, rapaziada. No mínimo aí tem umas 5 atualizações no mês, cara. E o jogo, mano, antigamente era meio ruimzinho, tá ligado? A física do game. Mas o SEB Games melhorou bastante, cara. A física do game e tá muito realista, família. Tem favela no game. Tem, mano, vários bagulho brasileiro. Tem bar, tá ligado, rapaziada? E nesse jogo, mano, consiste no quê, cara? Você monta o seu personagem, né, mano? Como se fosse na vida real aí, você monta o seu personagemzão brabo. Família, você trabalha, mano, tá ligado? Pra você conquistar a sua casa, o seu carro, mano. Você monta o seu carro do jeito que você quer, cara. O jogo, ele é de vida real, só que ele é de carros embaixados, tá, família? E, mano, o mapa do game é todo brasileiro. É 100% brasileiro o mapa do game, rapaziada. Entregas Brasil. Rapaziada, o Entregas Brasil, mano, é um jogo que você faz entregas, tá ligado, mano? Com o mapa também 100% brasileiro, cara. Esse jogo consiste aí, você montar também o seu personagem, tá ligado, rapaziada? E você trabalhar fazendo entregas, mano. O minimapa do jogo é muito da hora, rapaziada. A primeira pessoa também é muito realista. E eu gostei demais, cara, desse game. E falei, mano, vou colocar esse game aqui na lista pra rapaziada. Porque esse jogo tá foda, mano. Então, família, você escolhe, mano. Ou você é motoboy, tá ligado? Entrega ali o iFoodzão, o brabo, né? Pizza, lanche, várias paradas, né, rapaziada? E, mano, tem como também você trabalhar, família, no Sedex, tá ligado? Só que o nome não é Sedex, é Elite Dex, tá ligado, rapaziada? Porque vocês estão ligados, né, mano? Se os caras botarem aí o bagulho de Sedex igual do Brasil, dá B.O., tá ligado? E o cara só mudou só o nome, mano. Mas eu curti demais, cara. As casas do game é bem da hora, tá ligado? Tem hospital, você tem que cuidar da sua saúde. Tem celular, rapaziada. Então, o game é muito realista, cara. Elite Motos 2, rapaziada. Esse jogo aqui, mano, passou por muitas atualizações. E olha que o jogo é antigo, hein, rapaziada? Só que agora, mano, vê o Elite Motos 2. Família, o Elite Motos 2, mano, tá contendo um gráfico, mano, um gráfico absurdo, cara. É de jogo brasileiro mesmo, mano, pra celular. Eu nunca vi isso em nem um outro game. Rapaziada, o Elite Motos 2, mano, é um jogo meio que o GTA, vamos dizer assim, tá ligado? É um mapa completo, tá ligado? Liberado. Você escolhe, mano, fazer o que você quer, tá ligado? Se você quiser ficar dando grau ali o dia todo, você vai ficar dando grau, tá ligado? Tem como você trabalhar, rapaziada. E o game, mano, também tem um tráfego insano, mano. Tem favela, tá ligado? Esse jogo é completo, cara. Tem até polícia no bagulho, tio. Você é louco, rapaziada. Então, mano, o Elite Motos 2 aí, rapaziada, é um jogo de vida real brasileiro muito top. Rotas do Brasil, rapaziada. Esse jogo, mano, é um jogo de caminhão de vida real muito foda, família. Nele, rapaziada, você equipa todo o seu caminhão, você monta ele do jeito que você quer, tá ligado, família? O jogo também contém uma câmera primeira pessoa, mano. Tem como você ajustar ela, tá ligado? Tem como você mexer nas rádios do caminhão. E você trabalha fazendo entregas, tá ligado? Pelo mundo, pelo Brasil, né, família? O jogo também tem um celular muito da hora, cara. Tem como você, mano, fazer tudo na vida real, você faz ali, rapaziada, tá ligado? De caminhoneiro, claro, né, mano? E, família, o jogo eu curti demais, cara. Esse jogo, Rotas do Brasil, me chamou bastante atenção e eu resolvi colocar ele aqui pra vocês, tá ligado, família? Então, mano, tem como você mexer nas rádios ali, no caminhão, pá, tudo que é de caminhoneiro, mano. Na vida real tem como você fazer aqui, tá ligado, família? Então isso é bastante da hora, cara. O jogo tá muito top. Elite Motovlog, rapaziada. O jogo, mano, que tem a cara do Brasil, meu Deus do céu, mano. Elite Motovlog é um jogo de motos que nele você tem a sua própria moto, tá ligado? Óbvio, o próprio nome já diz, né, rapaziada. Mas você monta o seu personagem ali, mano, você monta o seu personagem do jeito que você quer. Se você quer ir mandraxão, um jogo que é de motos, tá ligado, rapaziada? Pra você que gosta de dar aquele grauzão insano, você também tem como trabalhar, rapaziada. Sim, mano, tem como trabalhar também aí no Elite Motovlog, família. Esse jogo aí é do Seb Games, tá ligado? Ele também, de vez em quando, ali tem uma atualizaçãozinha, né? Já ia me embolar aqui. Mas o jogo é muito da hora, rapaziada. Ele tem diversas motos pra você tá dando grau, você monta o seu personagem. E o bagulho é muito da hora, cara. E um mapa totalmente brasileiro. Totalmente, 100%, rapaziada. Carros Rebaixados Online Família, o Carros Rebaixados Online é um jogo de vida real brasileiro online. Totalmente online pra você jogar aí ao vivo, né, mano? Com os seus parceiros, tá ligado? Então já chama seu amiguinho, mostra esse jogo aqui pra ele. Rapaziada, o Carros Rebaixados Online tem um mapa gigantesco brasileiro, tá ligado? Com favela, várias coisas, rapaziada. Tem até câmera, né, mano? Várias câmeras da hora aí pra você trocar o ângulo, tá ligado? Muito chave. E nesse jogo, mano, você monta o seu paredão de som. O jogo também tem polícia, tá? Você consegue levar em quadra aí dos polícia, né, mano? Se o som estiver muito alto, tá ligado? A vizinhança chama a polícia e, mano, dá ruim pra vocês, hein, rapaziada. Tem como você fazer o racha de som pra ver qual som é mais alto. Mano, o jogo é muito da hora, cara. Muito top. Então, Carros Rebaixados Online aí é um jogo de vida real brasileiro muito top, cara. Nele ainda, rapaziada, dentro do carro não mostra o personagem, tá ligado? Mas fora mostra, beleza, família? Só quero deixar bem claro pra vocês aí. Grand Truck Simulator 2. Rapaziada, o Grand Truck Simulator 2 é um jogo de caminhão brasileiro muito foda, rapaziada. Mano, pensa no jogo de caminhão completo. É o Grand Truck Simulator. E nele tem como você botar skins, beleza, rapaziada? Skins de caminhão brasileiro, que isso deixa o game bastante da hora. E é um jogo que você viaja o mundo todo, Brasil, tá ligado? Vários lugares, não é só do Brasil não, tá, mano? É vários lugares do mundo, mano. Então, isso é muito da hora. Tem um GPS no game que chama bastante atenção, né, cara? Que ele manda você pra rota certinha, rapaziada. Que você tem que ir pra você não estar se perdendo, beleza? E o game é muito da hora. Fiz que a do game eu curti demais. E resolvi colocar ele pra vocês aqui. Tem uma oficina que você mexe no seu caminhão. Você deixa ele 100%, você troca tudo, bota óleo, rapaziada. Muda qualquer coisa, mano. É, troca as rodas, faz a manutenção toda no caminhão, cara. Então, esse jogo é super da hora e bastante legal e divertido. World Truck Drive The Simulator Também é um jogo muito foda, rapaziada. Que tem como você adicionar skins de caminhão brasileiro, beleza, família? O World Truck, mano, ele tem aí um personagem também muito da hora, tá ligado? Que é o cara aí, seu personagem que vai dirigir o caminhão, né, rapaziada? Várias câmeras, muito da hora, mano. Cara, o game, a física do game, rapaziada, vocês têm que ver, mano. É completa, rapaziada. Tem como você botar os controles do game do jeito que você quer, tá ligado? Isso é muito da hora, família. E o World Truck, mano, você adiciona aí as suas skins, os caminhões, né, tá ligado? Do Ford Cargo, vários caminhões, né, rapaziada? Vários caminhões da hora, mano. E nele também tem um GPS que te manda certinho, rapaziada, pra localização da sua entrega. Você viaja o mundo aí fazendo entregas, né, rapaziada? Muito da hora. Tem como você dormir aí no caminhão, tá ligado? Pra acordar no outro dia. E o gráfico do game é completo, mano. Carros Socados Brasil, mano. É um jogo antigo, rapaziada. Mas é um jogo top, tá ligado? Do Call of Plays aí. Com diversos carros rebaixados, mano. Muito da hora. Você tem seu personagem no game também, tá ligado, rapaziada? E tem como você comprar diversos carros na loja. Você ir na oficina. O game, rapaziada, o mapa dele é 100% brasileiro, cara. E eu sei que vocês adoram isso, né, mano? Esse mapa brasileiro. Tem várias coisas, rapaziada. Mano, comenta aqui o que você acha que falta no Carros Socados Brasil, cara. Eu acho que falta um tráfego, rapaziada. Um tráfego nesse game pra deixar o game mais da hora. Mas, mano, o gráfico do game tá sensacional. Tem uma mini favelinha ali, né, rapaziada, no game. Então o Call of Plays tá aos poucos aí mexendo no game. Mas tá da hora. É um jogo brasileiro de carros rebaixados. Que você monta o seu carro aí e fica aí andando pela cidade. Estralando o somzão no máximo, tá ligado, família?